Oi lindonas, Darly aqui na rua, gente, a caminho do espaço Thumb, hoje é dia, dá um jeito nesse cabelo aqui, gente, ó Tá precisando uma hidratação, tomei um banhozinho, mas não lavei não, né, gente, que a Tamir vai lavar Aí eu vou compartilhar com vocês hoje um resumão, né, gente, o que vai fazer hoje aqui no meu cabelo Dá um jeitinho nessa taturana aqui, essa sobrancelha Aquele tempinho necessário aí que a gente precisa, né, gente Ah, beleza, espero muito que vocês gostem de mais um vídeo aqui do canal Taca o dedo no joinha aí pra fortalecer, lindonas As lindonas sempre acompanham o canal da Darly que gostam Vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos também Se ainda não for inscrito, inscreva-se Ativa o sininho, gente, pra receber notificação quando tiver vídeo novo Você vem correndo conferir O canal da Darly tem de tudo um pouco Vamos que vamos Ai, que lindonas, quero mostrar o antes, como tá meu cabelo Ele ainda tá um pouco molhado, porque eu tomei banho e molhei, né Mas ele tá um pouco sujo, porque eu estendi que não vai É isso, gente, tá vendo? Ó, o Beto Darly É isso, gente, tá vendo? É isso, gente, tá vendo? O Beto Darly O que ela usou pra lavar meu cabelo foi esse aqui da Ramate Ressurreição, gente, alto impacto isto, Antônio E esse aqui é o creme hidratante, né, Tata? É da mesma linha do shampoo Ó, gente, ouro de ofi Hum, que chique Reconstrução, gente, enriquecido com... Que é isso, gente? Com aminoácidos É aminoácidos Isso, gente Gente, tem o cheirinho tão bom Meu cabelo tá cheiroso Cheirinho de chiclete Cheirinho de chiclete mesmo, gente É isso Vai adiantar aqui a sobrancelha Ela vai só limpar com a gilete mesmo, né, Tata? Uhum Capiço 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 Os dois, milhones Aí já junto útil É agradável, né O tempo que fica aqui esperando Já resolve isso É agradável, né É agradável, né É agradável, né Gente, ela já limpou com a pince Com a gilete Agora ela tá... É tipo maquiando, né? Isso, a sobrancelha Aí tu passa algum matinho Alguma coqueta Tá explica? Isso aqui é um resíduo da rena Que fica nascendo Que ela não pigmenta Se você lavar o rosto Ela sai Tá vendo? A gente sai Ela só dá só o desenho Como se fosse o... A sombra de... De... De sobrancelha E o bom Que ela não entope O espojo Da sobrancelha Porque tem muito Gelzinho Que a gente passa Na sobrancelha Que entope Às vezes você acaba Perdendo todos os vestidos Da sobrancelha Não parece que foi feito de... É, gente Até o olhar assim Realça, tá vendo? Azul Dá uma mudança, né? No rosto Faz uma diferença enorme Gente, é assim mesmo O básico mesmo Que a Tata fez Já ficou vinda maravilhosa Agora é hora de tirar aqui, gente A hidratação A hidratação E... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês assistiram aí, ela começando a secar, né? Aí deu uma pausa, que foi isso. Já finalizou, agora ela já separou o cabelo e tá finalizando aqui com a chapinha. Vamos lá. Gente, tá vindo aqui um cheirinho do creme. Nossa, muito cheiroso esse creme, brotou. Arrasou. É de uso profissional, tá, gente? Tem algumas lindonas, né? Que sempre perguntam. Darna, esse produto que usou no cabelo. Geralmente, gente, é quem tem salão, né? Cabelereiro, profissional aí que... Mas tem o kit dele também pro cliente. Ah, tem... É, gente. O que ela falou? Vai fazer semana que vem. Ah, ela vende, gente. Também estava falando que vai ter kit aqui pro cliente. Você vai vender, né, Tatá? Isso. Dessa linha. Dessa linha. Aí vem o quê? O shampoo? O shampoo, a máscara de hidratação e o condicionador. Tá vendo, gente? Aí vem os três, gente. Aí você pode estar fazendo em casa. Olha que bacana. Quando dá aquela preguicinha de vir no salão. Eu, de vez em quando, tô com preguiça, gente. Tem preguiça de sair de casa. Azeite tá lá de boa, né? Aí tendo em casa, ó, já facilita. Você faz em casa mesmo. Dá o mesmo resultado, né, Tatá? Isso. Aí, ó. Aí deixa ela finalizar aqui pra mostrar o resultado. Ah, deixa eu mostrar o produto que tu passou, Tatá, ali. Antes de começar a secar. Deixa ela mostrar. Ó, gente. Qual o nome, Tatá? Ele é da Neto. Da Neto. Ah, esses produtos da Neto. Ele é da pós-química. Ele ajuda na proteção do secador e da prancha. Aí deixa eu mostrar aqui direita. Tá vendo, gente? Ó. Esses produtos dessa linha Neto são maravilhosos, ó. Aí ela passou, gente, antes de começar a secar aqui com o secador, meu cabelo. Muito bom. E o toque final aqui, gente, ó. Um reparador de ponta. Já pranchou. Tudo ok. Da Ramate, tá, gente? Da mesma linha do shampoo e do creme de hidratação. Muito cheiroso. Eu amei, gente. Acho que eu vou até comprar um kit. Quando tiver, me avisa. Então, tá, que eu quero. Ó, gente. Aí eu mostro pra vocês. Quando eu comprar aqui o kit da Tantá. Olha. Maravilha, né, gente? Tá distraído. Tô gravando aqui rápido. Já tem uma cliente ali esperando. Aí eu fico nesse filma-filma. Ó, pra estar ali mostrando. Olha o caimento, gente, do cabelo. Tá levinho. Tá vendo que brilho. Gente. Ela vai filmar aqui, gente. Só pra mostrar rapidinho atrás. Como ficou tudinho. Ali no painel com o nome do espaço. Então, fica melhor, né? Não sei o nome dele. Ó. Ó. Foca. Cabelo da gata. Aqui, gente. Tá bom. Ó. Chega, tá fininho. Tá fininho, gente. Tá levinho os fios, ó. Agora o vento, quando pega, vai voar. Porque antes tá voando, não. Também está indo, gente. Tá vendo? E aí E aí E olha quem já tá aqui no colinho, lindonas Acabei de chegar em casa, ele ficou com ele Ó, marido também tá em casa Ficou de olho aqui, quer descer? Pera aí, quer ir pro chão? Deixa que a mamãe vai dar saudade um pouquinho Tá cuspindo, Matheus Que isso? Que lindonas, cuspira Esse bebê muito levado Ó, as lindonas vendo você Cuspindo, Matheus Tá, a Miris arrasou, gente Cresce aí pra ela, né, pra cabeleireira Tá com sono Acho que é sono, quer ir pro chão? Calma aí, deixa eu não botar no chão Já foi pro chão, lindona Ele tá com sono Que a Miris falou que ele não dormiu Aí eu vou finalizar o vídeo por aqui Que eu vou dar um banho nele Ver se ele dorme Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar Tirando um tempinho aí pra ir no salão Dá uma moral nesse cabelo, né? Ó, e tem bebê aqui no meu pé Quero agradecer a todos vocês Que sempre tiram o tempo e descanso Do seu dia a dia Pra estar aqui acompanhando os vídeos Do canal do Dali Que Deus te abençoe Tudo de bom E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau Ai, gente O Matheus tá, gente, ó Tá cantando no chão O cantinho que ele faz bagunça Desse jeito, gente Ó, vida de blogueira e mãe, ó Essa é a realidade Tchau Tchau Tchau